Fala galera do Superação, beleza? Tô aqui na minha cidade, onde eu fui criado, na cidade de Poá E cheguei aqui pra fazer uma visitinha da Igreja Adventista, onde eu fui criado, olha só Vou tá mostrando pra vocês aí como que é essa igreja A igreja que eu conheci quando eu tinha 12 anos Então bora lá conhecer E você que tá chegando agora no canal, seja muito bem-vindo, viu? Eu sou o Jonathan Gonçalves E vá se inscrevendo aí pra conhecer o meu trabalho E os meus vídeos aí, beleza? Então bora conhecer essa igrejinha, gente Aí gente, essa daqui é a fachada da igreja, tá vendo? Eu fui criado nela, eu fui criado nessa casa aqui do lado também Estou aqui na porta da igreja com o seu Zé Praticamente um tio meu, né seu Zé? Me conhece faz quantos anos? Desde pequenininho, né? Essa aqui é a Igrejinha Adventista do sétimo dia do Jardim Picóce Poá Olha só como ela é bem bonitinha, gente, ó Aqui na frente tá o púlpito, tá vendo? Ela é bem confortável Eu me sentia muito bem quando eu tava nela aqui, gente Esse lado aí, ó É o lado do sonoplasto, né seu Zé? É É, pra quem não sabe Eu, eu já fui sonoplasto aqui da igreja, não foi? Cara, foi Eu soltava os hinos aqui na igreja aqui, ó Eu já tomei conta dessa mesinha de som aí, ó Soltando os hinos pra todos os cantores que Vinham visitar na igreja aí, ó E hoje, galera, estamos aqui E vai ter a entrega dos livros, ó Os livros novos aqui, ó Esperança Além da Crise Esses livros Vai ser entregue Hoje, ó Esse livro tá muito bom, viu, galera? Olha só Daqui a pouquinho, três horas da tarde Vai ter a entrega dos livros aí, ó Como todo ano A nossa igreja faz aí, ó A esperança além da crise Bom, gente, é muito bom voltar a essa igreja Voltar nesse lugar Onde eu fui criado Estou super nervoso Porque eu voltei Restaurado Olha só Restaurado Incrível, né, gente? Bom Eu estou Jonathan Gonçalves Pra vocês quiserem conhecer mais a minha história Se inscrevam no canal aí Quero deixar um abraço aqui Muito especial Para a Dona Maria A Dona Mãe Que me levou para a igreja Quando eu tinha apenas 12 anos Um abraço também para Maciel Meu amiguinho aqui Para Givaldo Para Cida E para o seu Zé aí E também um abraço forte Para essa turma toda aqui, ó E para a Dona Maria